Em pista pelo Brasil, Eduardo Menezes montando H5 Origi Horta. O Origi Horta é um cavalo de 9 anos, filho de Casa Nova de La Pomme. Eduardo tem obtido grandes resultados com esse cavalo no circuito internacional. E agora está nessa prova aí ao metro 45, ao cronômetro. Do Sunshine Tour, concurso e salto internacional 3 estrelas de Verrê de La Fronteira, na Espanha. Cometeu uma falta na vertical. O Eduardo fez parte do time Brasil, medalha de ouro nos Jogos Panamericanos de Lima. Disputou os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. E está vindo para o final do seu percurso, nessa prova, o metro 45, Sunshine Tour, de Verrê de La Fronteira. Está aí, quatro pontos, terminou o percurso com uma falta.